Uma das lojas que eu mais amo aqui em Portugal é a H&M, tem muita coisa linda. Ó aqui a parte de promoções, essa calça. Isso aqui eu quero para mim. Olha que chique esse aqui, gente. Ó esse casaco que tá na moda, bem legal. E as bolsas que estão na moda, né? Ó esse tênis bonito. Oi, gente, tudo bem com vocês? Uma das lojas que eu mais amo aqui em Portugal é a H&M. Tem muita coisa linda, tenho várias roupas de lá. E eu vou filmar hoje para vocês a coleção de outono e inverno. Bora para o vídeo. Já deixa o like e se inscreveu no canal. Ó os blusones R$29,00. R$29,00 assim, ó. Coletes. Esses aqui, acho que eles estão bem, né? São mais curtinhos. Pronto. R$24,99. Olha esse blazer R$29,99, gente. Lindo. R$39,00 isso aqui. Ó uns moletãozão, ó. Que é top também, super confortável para usar. Quanto? R$19,99. Esses coletizões, assim, ó. R$29,99. E R$14,99 esse aqui. Esse aqui parece bonito, uma calça, ó. Bonitona. R$19,99. Esse aqui é R$39,00. Essa calça aqui. R$14,99. Aqui tem os casacos legais também. Esse aqui é R$39,00. Bem bonito. Moletão R$19,99. Esse camisetão legal também. R$9,99. Casacos assim, R$49,99. Vestido a R$19,99. Tem um detalhe ali. Essa jaquetona ao vermelhona. Tá bonita. Eu não gosto muito em mim. R$39,99. Mas eu acho bonito. Ó, R$39,00. Isso aqui, ó. Lindo. Umas camisas de flanela. R$24,99. Esse aqui, ó. R$49,99. E esse aqui tem muito nas lojas também. Vai estar na moda. R$39,99. Mais compridinho. Diz que estavam vendendo antes. No ano passado. Um barizinho. R$5,99. Nossa, tá ótimo esse preço. Super confortável. Muito bom. R$24,99. Calça linda, gente. Essa calça. Isso aqui eu quero para mim. Que calça bem linda. Nossa senhora. Olha o tamanho desse casacão aqui. É R$49,00. Esse é muito quentinho. As camisas. R$29,00. Camisa jeans. Olha o estilo tipo esse aqui, ó. Estão vendo? É assim que vai ser. R$19,99. E os moletons. Calças. Olha que chique esse aqui, gente. R$39,99. Nossa, para usar só ele. Assim, bem chique. Uma blusinha R$19,99. Ai, esse vestido. Tá vendo esse R$39,99? Olha esse blusãozinho. R$19,99. Meias cores. Muito fofo. Esse casaco tá na moda também, minha gente. R$39,99. Vestidinho. R$14,00. Olha esses aqui. R$19,99 a camisa. E esse aqui. R$34,99. Jaqueta lindona. E essa aqui, ó. R$29,99. Olha essa. Dividers. Quanto? Ai, socorro. R$39,99. Olha essa bolsa peluda, gente. R$19,00. Eu achei meio estranho. Olha essa. R$34,99. Sabe aquelas coisas... Ah, falou que achei meio estranho. Daqui a pouco tô andando com uma, né, gente. Paga a língua nessa vida, gente. R$9,99. Olha que bonitinhas as cores. Hum, gostei dessa legging aqui. Ai, como é difícil. Com uma mançã, né. Fazer tudo. R$12,99. Bem legal. Não sei se veste bem. Se tem cintura alta. Porque eu prefiro quando tem cintura alta. Olha com essa camisa aqui, ó. R$19,99. Vai ficar chão. Esse aqui é bonito também. É confortável. É tipo aqueles moletomzão. Que eu já falei pra vocês que eu gosto, sabe. De vestir que é confortável. Ah, essa cor eu gosto mais. R$39,99. Tá carinho, mas tá bonito. Esse aqui também, ó. R$34,00. Esse aqui tá lindo. R$24,99. Que maravilhoso. Hum, amei. A jaquitinha é R$49,00. Linda. Olha esse sapatinho, gente. Que chique. R$29,99. Ah, aqui também tem botas daquela cor, ó. Tá na moda esse aqui, pelo jeito. Deixa eu ver o preço. R$39,00. Amei. Esse aqui também é bonitinho, ó. R$9,99. Nossa, essas bolsinhas são boas. R$24,99. Não, R$14,99. Só que eu li uma coisa errada. Olha as chinelitas. E as bolsas que estão na moda, né. R$34,00. E R$14,99, ó. Uma bolsa de cada que tá na moda. Ó, R$14,99. As calças parecem bem boas e confortáveis. Umas leggings, ó. Essa aqui parece que tem cintura alta. R$14,99. Várias cores. Essa aqui é R$34,99. Diferentão. R$14,99. Olha essa aqui, gente. R$34,99. Achei linda. Amei. Super na moda, super linda. Essas aqui, brilosa. Vamos ver quanto. R$24,99. Nessas cores que eu gosto. Esse aqui é o R$24,99. Olha, que lindo. E esse, gente. R$4,99 também. Olha, gostei desse vestido, gente. R$14,99. Top. Olha esse tênis bonito. R$39,99. Ó, aqui a parte de promoção. E os artigos selecionados. Olha essa blusinha, gente. De R$9,99 pro R$2,99. Olha aqui. Amei. R$4,99. R$7,99. A de R$12,00 por R$6,99. De R$24,00 por R$12,99. Tipo, um vestidinho. A de R$12,00 por R$5,99. Uma camiseta moletom. Essa camisa de R$29,00 tá com 50% de desconto. Então fica R$15,00 mais ou menos. Esse body tá show, gente. E tá de R$9,99 por R$5,99. Bonito. Tem um detalhezinho aqui, ó. Essa saia é de R$24,00 por R$9,99. E essa aqui, ó. De R$19,00 por R$7,99. Olha essa jaqueta que linda, gente. R$39,99. Tem umas coisas bem lindas. Olha o vestido. Vamos ver quanto. Lindíssimo. Essa aqui eu amei. Queria pra mim. R$59,99. Minha cara é esse, gente. Esse aqui tá R$59,99 também. Super chicoso. Olha que bonita a blusinha. R$19,99. R$24,99 esse aqui, ó. Também. Essa calça parece se vestir bem, ó. R$19,99. Super bom o preço. Bom, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Realmente a coleção da Etienne também tá com coisas lindas, né? O precinho é mais salgadinho. Mas tem coisas que vale a pena vocês comprar lá, sabe? Então já deixem o like. Se inscrevam no canal pra ver os próximos vídeos. Que eu tô aqui no Norte Shopping pra filmar mais coisas pra vocês. Então, até a próxima. Tchau! 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 Amém.